O governador Sumonjani diz que a sua exoneração, ou melhor, diz que esperava que fosse exonerado do cargo de assessor político de Usofumad, mas diz que não está satisfeito com os procedimentos usados para a sua exoneração, pois não chegou a ser convocado para ser informado o fato que aconteceu na altura da sua nomeação em que o presidente do partido o convocou para o notificar em relação à sua nomeação, mas desta vez só ouviu através das redes sociais. Em entrevista exclusiva à FTV, Venâncio Sumonjani revelou quem esperava que fosse exonerado do cargo de assessor político de Usofumad. Percebi com muita tranquilidade, porque eu tinha a consciência plena de que as opções que eu tomei nesses últimos tempos, sobretudo candidatar-me e anunciar o desejo de candidatar-me para a presidência da Rename, eu sabia que isso tinha um preço a pagar. Mas também eu acho que uma decisão legítima do próprio presidente, porque seria um pouco contraproducente eu assessorar exatamente a pessoa que provavelmente daqui a pouco possamos ser concorrentes num pleito eleitoral interno, quer dizer, faz todo sentido que eu fosse exonerado ou assessasse funções como assessor. A única questão que não penso, que do seu ponto de vista ético, mas do seu ponto de vista legal não tenho nada a colocar, mas do seu ponto de vista ético, do seu ponto de vista do brio profissional, é que acho que devia ter sido feito de uma forma diferente. Quer dizer, eu tive conhecimento via redes sociais, quando eu fui, digamos assim, nomeado, foi uma conversa amena, sincera, amistosa e presencial. Então eu penso que para assessar funções também podia ser feito do mesmo modo, mas fiz, eu soube desta exoneração via redes sociais. Mas também fiquei muito satisfeito a ver a forma polida, a forma castiça em que o portavoz do partido fundamentou a minha exoneração, quer dizer, que é para eu me preparar melhor para concorrer ou para o pleito eleitoral interno que vai, provavelmente, no próximo congresso ter lugar. Ainda sobre o mesmo assunto, Venâncio Muliani diz que a única coisa que não concorda é a forma como o processo foi conduzido que considera falta de respeito. Quer dizer, do ponto de vista humano, nunca tive problemas nenhuns com o presidente, quer dizer, nunca tivemos situações em que eu me achasse, digamos assim, ou desrespeitado ou, sei lá, com alguma relação pessoal azeda entre nós, nunca tivemos, não me posso queixar disso, tenho que ser muito sincero, mas do ponto de vista técnico foi um pouco frustrante, porque praticamente boa parte daquilo que foram as minhas propostas técnicas, elas foram aceitas formalmente, mas muitas delas não foram aplicadas e isso, para quem está a assessorar, tecnicamente, cria uma certa frustração. Mas do ponto de vista humano as nossas relações foram muito boas, amistosas, muito cordiais, com respeito mútuo e quanto a isso não tenho queixas. De recordar que Fernão Smoliani foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência da RENAM.